Olá amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Paraíso da Val e hoje um vídeo bastante diferente hoje eu vou entrar no mundo dos Guaimbés uma planta linda gente, rústica, linda e além disso uma planta do nosso país, muito bonita vou mostrar para vocês hoje essa planta belíssima estou aqui na casa de uma amiga visitando ela e aqui tem elas, muito bela e eu vou mostrar para vocês pense numa coisa bonita que vocês vão ver agora os Guaimbés é conhecida como cana de macaco ou cana do mato o nome científico do Guaimbé é Bipinatifidum Filodendro Bipinatifidum eu agora vou mostrar para vocês a beleza que é gente olha isso amores olha que trem mais bonito olha só olha que coisa mais linda aqui ele fica numa beirada de um córrego olha que coisa mais bela olha o tamanho vê se isso não é um espetáculo da natureza belíssima as folhas né as folhas é toda assim tipo rasgadinha gente olha que lindo eu acho ele muito bonito olha só olha o tamanho disso para vocês terem ele em vaso até consegue né ele fica ele só vai até onde a raiz é consegue ir né mas eu acho assim uma planta espetaculosa de linda olha isso que coisa mais bela não é um encanto olha isso amores olha aí ó olha o quanto olha como esse está bonito sem contar que é uma planta resistente ela resiste o sol pleno e você também pode ter ela a meia sombra olha como é linda gente essas raízes dela aqui ó está vendo aqui ela também usa como suporte para ficar em outras plantas eu vou mostrar para vocês uma mudinha que tem aqui para vocês verem que linda como é interessante amores eu encontrei essa essa planta aqui eu não sei não sei que planta é essa mas eu achei o fruto tão bonito olha só eu não conheço então se alguém souber aí querer comentar deixar aí nos comentários me ajudem aí que eu vou agradecer é linda né eu achei muito bonito e ela é uma arvorezinha olha o tamanho que linda mas eu gostei foi do fruto olha que coisa mais linda super bonito né olha aí amores como eu falei para vocês que eles usam as outras plantas como suporte olha só esse aqui ó ele é pregou aqui olha só as raízes olha como está linda essa muda muito bonita né aqui ele está no pé aqui ele está no pé de coco bem interessante né então é uma planta que além de linda ela é fácil de cultivo muito fácil e muito bonita olha essas folhas que belo ai eu sou apaixonada acho essa planta muito bonita sem contar né que além de linda fácil de cultivar olha aí porque eu falei para vocês que aqui é o mundo dos guainbés olha o tanto gente e aqui é na beirada do córrego olha só aí ó olha que trem mais bonito o tanto que é lindo olha aquilo lá que coisa mais bela deixa eu chegar de perto aqui olha só olha o tamanho dessas folhas meus amores vê se isso não é um espetáculo da natureza olha aqui ó esse é um córregozinho bem pequeno mas eles ficam aqui ó na beirada muito bonito né eu achei assim muito bonito olha que lindo olha só lindo né muito belo gente para vocês plantar o guainbés em vaso vocês tem que ter um substrato um substrato drenável aquele substrato numa mistura de de esterco de pedrisco uma coisa que a água passe rápido e aí vocês tem uma planta linda dessa em casa muito bonita né eu vou levar uma mudinha dessa para mim porque aqui tem bastante e a proprietária me permitiu tirar uma mudinha então eu vou levar uma muda olha isso amores olha que coisa mais linda esse negócio aqui ó olha o quanto olha isso aqui eles estão praticamente dentro da água olha só olha que coisa mais linda é lindo né é muito bom de se ver ai eu estou amando ver eles é muito bonito muito lindo mesmo gente o guainbés ele dá um fruto mas não é comestível e eu andei muito aqui procurando ele com fruto mas não encontrei é uma pena porque eu queria mostrar para vocês o fruto do guainbés mas não consegui eu estou aqui cansada andei bastante mas não achei mas em compensação está aqui essa plantação linda maravilhosa e eu amei assim estar aqui essa é uma fazenda de uma amiga minha chamada Nisse e seu esposo Sérgio e eles me permitiram fazer a filmagem aqui e eu quero agradecer do fundo do meu coração a eles por ter me permitido ver essas belezuras e mostrar para vocês amores espero que tenham gostado desse vídeo que o Pai do Céu nos proteja hoje sempre e se gostou do vídeo deixe seu like ative o sininho para receber novas notificações dos nossos próximos vídeos e não esqueça de se inscrever de compartilhar um cheiro bem cheiroso um abraço bem apertadinho e fiquem todos com Deus até o nosso próximo vídeo tchau fique com essas belezas aí amores e enche os olhos olha só que belezura olha que coisa mais linda cheiro amores gozovez e aí o o o o o o o o o